Qual é a trajetória dela? É lá na beira da roda. Já foi pra beira. Se eu quero empurrar ela pra frente, a minha mão vai direcionar aqui. Se eu quero empurrar ela pra parede, minha mão vai direcionar na paleta dela. O posterior do animal é o que dá a impulsão. O anterior do animal, a frente do animal, é o que dá essa direção. Eu empurro, ela foi um pouquinho, eu alivio. Uma maneira que daqui a pouco, ela começa a entender. Toda vez que eu coloco a corda aqui na paleta dela, eu estou movendo a paleta dela. Se eu quiser aumentar o ritmo dela, aí foi, eu alivio. Se eu quiser aumentar o ritmo dela, eu vou na garupa. Ela saiu, agora eu vou mostrar pra ela quem manda da velocidade dela, sou eu. Agora ela entrou no trote, a meu pedido. Aquela hora ela entrou por conta dela. isso é o que? É a questão da disciplina. Ela começa a entender quem determina a trajetória, ou seja, por onde ela vai andar, e a velocidade, o ritmo que ela vai andar, sou eu. ela não toma mais a iniciativa sozinha. A gente vai tomar a decisão junto. Isso que é o papel do líder, né? A gente já está aqui mesmo a conexão aqui. Vou voltar lá pro passo. Como é que eu vou fazer? Eu estou numa atitude aqui mais ativa, né? Estou andando aqui e tal. Vou voltar pro passo. Vou voltar pro passo. Vou voltar pro passo.